Música Após a elaboração do planejamento estratégico do Judiciário para os próximos seis anos, agora o Tribunal de Justiça está definindo o Plano Plurianual 2016-2019, que irá garantir os recursos para viabilizar os projetos. Das seis etapas do Plano Plurianual, três já foram realizadas para definir as prioridades da demanda orçamentária nos próximos quatro anos. O Poder Judiciário de Mato Grosso tem até o mês de maio para entregar o PPA ao Governo do Estado. O que nós pretendemos investir de 2016 a 2019? Claro que nós já temos um planejamento estratégico, isso nos facilita um pouco, porque já temos os objetivos definidos e os projetos. Então isso tudo vai ter que ser agora transportado para dentro do Plano Plurianual. O PPA está sendo alinhado de acordo com as metas definidas no planejamento estratégico do Poder Judiciário. Já desde o planejamento estratégico, quando nós estivemos visitando os onze polos, nós coletamos muito boas sugestões, tanto que dividimos o nosso planejamento em três ondas, o planejamento estratégico nosso, de tal forma que cada onda contemple uma gestão. E agora vem o PPA alinhando tudo isso. E também vamos verificar o que o governo vai nos estabelecer de teto, para que aí nós possamos definir as prioridades, porque sabemos que aquilo que foi colocado no planejamento, nem tudo poderá ser atendido em razão da limitação orçamentária do Estado. E aí é importante que nós tenhamos elencadas as prioridades, ou seja, quais são aquelas ações importantes, urgentes e impactantes que nós devemos fazer. Legenda Adriana Zanotto